Ô, natural, eu queria fazer um gancho com essa última coisa que se colocou do ambiente, né? E eu vou pegar um pouco aqui a dúvida do Plante 12, que perguntou o seguinte, assim, pra nós, ó. Tem algum material mais indicado pra fazer o espaço do cultivo no indoor, né? Madeira, metal, e aí eu vou deixar você falar um pouquinho, porque eu sei que você já fez esse espaço de cultivo de várias maneiras diferentes e que vai ter uma boa experiência sobre essa montagem, né? Esse setup aí do espaço de cultivo. Se quiser falar um pouco pra nós essa dúvida do Plante 12, valeu, Plante 12? Show de bola! Hoje em dia, né, a gente já tem aí uma variedade de growbox, os chamados growbox aí, né? Então, que são os materiais mais ideais pra esse tipo de coisa. Mas pra mim, o que eu acredito é que o melhor espaço de cultivo é o que tá à mão do cultivador. Então, aí a gente vai usar a criatividade, vai usar ali, né, do que tiver à tua mão, em disponibilidade, em recursos ali, né? O importante mesmo é você criar esse meio ambiente, seja ele o mais adequado ou seja ele com algumas questõezinhas que não vão ser tão boas. Mas pra mim, de verdade, o ideal mesmo é aquela que permite que o cultivador entre em contato com a tua plantinha, com o seu cultivo ali, né? Mas, claro, alguns materiais vão ser mais adequados que outros nesse sentido, né? O que a gente tem que pensar prioritariamente mesmo desse espaço de cultivo, desse grow, é o controle tanto da temperatura quanto da umidade ali. Esses vão ser os dois principais fatores que a gente vai pensar em questões ambientais pra esse cultivo. Depois, nas próximas lives, a gente vai falar um pouco mais de temperatura e de tudo mais, mas só pra deixar um gostinho ali nesse sentido, né, pra introduzir nesse assunto, um material bom é que não esquente, por exemplo, né? Quanto menos você esquentar, quanto esse espaço interno, né, melhor é. Eu já fiz, por exemplo, acabei de fazer aqui um experimento de um mini grow aqui com uma placa de metal espelhada, então. E, é claro, né, uma placa de metal espelhada, ela vai, consequentemente, esquentar mais do que se fosse uma madeira, vai esquentar mais do que se fosse um tecido, por exemplo, né? Então, nesse sentido, eu acho que é o mais interessante ali, você pensar no revestimento interno pra que evite um superaquecimento. A gente vai saber aí, então, por exemplo, que por conta das lâmpadas, né, a gente já vai ter um aumento de temperatura com relação à temperatura ambiente, né? Então, aí vai, entra mais uma vez na estação do ano, né, Tico? Se a gente tá no inverno, por exemplo, agora, você pode ter certeza que o teu grow, seja ele o material que for, vai esquentar bem menos do que você tiver lá no verão, que a temperatura já é mais alta e essa luminosidade vai acabar esquentando mais ainda. Então, o que eu acho, né, Ali? Os materiais que os growbox são feitos, por exemplo, aquela lona, né, aquele tecido ali, ele evita de esquentar muito e você tem uma alteração pouca com relação a essas paredes internas, né? Com relação à cor do revestimento interno, a gente vê aí, pelo menos pelo que eu vejo de experiência de outros cultivadores, a galera prefere muito mais o revestimento branco, né, que vai dar um reflexo ali melhor, que vai dar um espalhamento dessa luminosidade de uma maneira maior, né? Tem alguns materiais que são aqueles mais reflexivos, aquele, que é uma parede já que reflete um pouco mais ali, uma lona que reflete um pouco mais, né? Então, o que você tem que pensar mesmo é um material que não aqueça muito, né? Mas se você fizer ali uma boa ventilação, ou seja, tiver uma entrada de ar eficiente, uma saída de ar eficiente, né, uma boa exaustão desse pequeno espaço de cultivo, com certeza você vai controlar com grande facilidade essa temperatura. E, em último caso, ali no alto verão, se o teu grow está esquentando demais, o que é esquentar demais, né? É ali, temperaturas a partir de 35 graus, que aí já passa a ser um problema para a planta, né, porque vai dar um travamento, ela vai consumir muito mais água, vai transpirar muito mais, vai deixar o ambiente muito mais úmido, então é mais ou menos isso que a gente tem que pensar de revestimento interno. Mas você, como eu disse, né, hoje você já encontra ali, material, ou grow boxes prontinhos, com todas as entradas e saídas de ar, né, com essa lona que não esquenta, de diversos tamanhos, mas você pode usar a tua criatividade no espaço que você tiver aí, seja num quartinho, num armário, né, ou do jeito que for. A gente fez até aqui num PC Grow, que é o menor espaço de cultivo ali, aproveitando um gabinete de computador, né, para início de vegetativo ali, ou para uma clonagem, por exemplo. Então, mais uma vez, eu acho que o melhor espaço de cultivo vai ser aquele que dê condições para o cultivador fazer esse contato com a planta. Exato, é, o melhor espaço de cultivo é aquele que você consegue manter, né, e consegue fazer. O que é interessante a gente deixar claro também, né, natural, é que, voltando ali naquele papo que a gente estava falando, quando a gente se propõe, né, a cultivar de maneira indoor, a gente está tentando viabilizar ali um contexto, né, muito parecido com o que a planta vai encontrar fora. Então, quanto mais você conseguir deixar esse contexto, né, mais isolado possível, aí com certeza a gente consegue perceber que a planta vai se desenvolver melhor. Então, por exemplo, material pode ser de qualquer um, mas a gente vê algumas growboxes tanto de lona, né, mas growboxes também de madeirinha, né, tem várias aí feitas em madeira, que madeira é um isolante térmico muito eficiente, né, Então, significa que tudo que você conseguir manter de calor ali dentro é num isolante, né, tipo madeira, você vai ter menos troca do espaço interno com o espaço externo, quando a gente está falando de madeira. Quando você está falando de uma lona, você vai ter mais troca, ou seja, você vai ter que trabalhar aquele contexto, ou seja, na temperatura ou na umidade, para que ele fique ideal. Às vezes você mora também num ambiente que é muito propício para o desenvolvimento da planta do ponto de vista de umidade e temperatura. Então, você não vai ter tanto processo relativo a como manter esse contexto aqui. Agora, quem está mais para o sul, tipo nós aqui agora, a gente já está vivendo um contexto de inverno. Então, quanto mais a gente conseguir melhorar a temperatura interna dentro do contexto, ou tiver menos troca de calor entre esse ar de dentro com o ar de fora, significa que a planta vai ter condições mais eficazes e eficazes e eficientes para o seu crescimento. Então, varia muito, mas eu concordo contigo e não só concordo, como aprendi, que o melhor contexto é aquele que a gente consegue dar conta e aí a gente vai trabalhando ali todos os parâmetros. Obrigado. 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 Obrigado.